Ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no sap, que o reclam que acaba com ela Tá vinho, deixa eu falar, hoje a tropa te pega sapato Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela check na cara, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, ela check na coisa Ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no sap, que o reclam que acaba com ela Tá vinho, deixa eu falar, hoje a tropa te pega sapato Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela check na cara, ela quer leitada Brasil Leitada, ela quer leitada, ela quer leitada